O Ímbar é uma lição de sonho e tradição O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade O ímbar é do choupar, ainda és capital Do amor em Portugal, ainda O ímbar é de uma vez, com lágrimas se fez A história dessa Inês, tão linda O ímbar é das canções Tão meiga que nos pões, os nossos corações a luz O ímbar é dos doutores, para nós os teus cantos E a fonte dos amores és tu O ímbar é uma lição de sonho e tradição O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se à porta humildemente bate alguém E sinta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas douradas Duas rosas no jardim São José de Azulejo Mais o sol da primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho A cortina A cortina É com certeza uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa com certeza